Só pela voz eles sabiam quem era A Nami estava pechinchando o preço das roupas Querendo levar tudo pela metade do valor e ainda achando caro O papague é o dono da loja e resolveu deixar ela levar o que quiser de graça Essas palavrinhas eram tudo que a Nami queria ouvir O papague bobinho achou que ela ia pegar leve Em um instante ela zerou a loja O que está acontecendo aqui? É que temos uma cliente problemática aqui, sabe? Ô, a gente é amigo, não é? Pega e leva de graça De graça? Obrigadinha! Esse é, essa mulher rebelou a gente Que isso? Assim você vai falir o pai, mulher